Ali vem um garotinho vendendo trufa, eu vou testar ele pra ver se ela é uma pessoa honesta ou não. Ei garotinho, vem cá. Oi moça. Quanto é que tá a trufa? É dois reais moça. Eu quero uma, tem qual sabor? Moça, tem de coco, chocolate e lacrime. Pronto, eu quero uma de coco. Pronto, tá aqui seus dois reais. Obrigado moça. Pelo jeito ele não vai passar no meu teste. Ué, isso é seis reais, não é dois reais. Mas vem ele. Moça, você me deu uma nota de cem, não de dois. Eu sei que eu fiz um teste para ver se você era honesto. E você é honesto, muito lindo isso em você. Moça, antes de mamãe morrer, ela me ensinou a pegar só no que é meu. Por sua honestidade, essa nota é sua. Sério moça, muito obrigado. De nada. Moça, eu posso lhe pedir mais uma coisa? Pode sim, o que você quer? Eu só quero um abraço moça. Gostou da atitude do garotinho? Comenta aí para eu saber. Gostou da atitude do garotinho? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.